e aí meus amigos salve salve mandar aqui a cena 3 está é só compartilhar aqui a tela tá eu prometi aqui é o roni né gostaria excluindo o jogo o vídeo né porque ele essa internet é fogo é fogo é rápido deu 84 visualizações né o roni ele entrou assim me mandou o número né eu já entrei em contato com ele né então eu acho que o objetivo foi alcançado e eu falei pra ele ó estou excluindo aqui o vídeo do canal e eu preferi aqui documentar ele tá não estou mentindo pra vocês aqui 84 visualizações né então não estou mentindo então eu vou excluir aqui ó então muito obrigado né e obrigado agradecimento a josé caudas oficial oi augusto o pc em guinidu foi o primeiro consolo o console em cd e não 3do panasonic aqui aqui quando eu fiquei em dúvida não videogame da panasonic né então eu gostaria conhecer o 3do isso em 91 92 né mas foi o pc em guinidu que foi o primeiro console em cd e não 3do panasonic teve o cega cd o cdi da philips e antes do 3do o cd também até o próximo encontro vintage ok josé caudas você teve lá o encontro de vitas é tive lá semana passada foi show foi máximo ok bom mas enfim já está esclarecido aqui foi um erro no telefone e e foi automaticamente repassada ao roni né e o roni mandou logo a mensagem em cima que foi um erro de telefone então agradeço a todos aí muito obrigado a internet é fogo rapidamente chegou para ele lá ok mas agradecimento já entrei em contato está tudo esclarecido tá tão logo tão logo eu vou apresentar vocês aqui no canal e também chegarei no canal dele também ok meus amigos ag vintage eletrônica agradece a sua visualização muito obrigado